A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba iniciou a semana com ações voltada principalmente aos adolescentes. No Colégio Estadual Zilda Arnes foi realizado palestra e alguns testes rápidos. Bom, a gente está aqui no colégio hoje com os segundos e os terceiros anos do ensino médio para a gente tratar, ofertar o teste rápido para eles. São quatro doenças que são detectáveis nesse teste, HIV, hepatite B, C e sífilis. Para a gente divulgar mesmo também e o autoteste que tem nas unidades de saúde agora, que você pode pegar, levar para casa, fazer a qualquer momento que você tiver. Então é uma palestra, uma divulgação também do nosso trabalho, proporcionar essa experiência, proporcionar essa prevenção para os alunos também. A gente proporcionou então um termo de responsabilidade, de consentimento dos responsáveis para os alunos menores de 18 anos. Mas a gente abriu o teste também para os maiores de 18 anos e para a comunidade escolar, então para os professores, para os funcionários, porque a gente às vezes na rotina, para sair, para ir na unidade de saúde, a gente sabe que é um pouco mais complicado. Então, estar no local e poder proporcionar para eles também é uma forma da gente ampliar esse acesso aos direitos. O autoteste, ele é de larga escala, ele é um teste amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, inclusive é um teste que deve ser feito pelo menos anualmente. Então, qualquer pessoa que tiver disponibilidade, quiser, pode acessar a sua unidade de saúde para fazer o teste rápido. Outra ação da Secretaria Municipal de Saúde é a intensificação quanto à vacinação. Tanto que a equipe da Secretaria de Saúde, através das UBS, estão se dirigindo até as escolas estaduais, fazendo a atualização também desta vacina. E adolescentes que houver necessidade de receber a dose da vacina, também está tendo essa oportunidade desta atualização. A Rosaline Reis, que é da Vigilância Epidemiológica do nosso município, vai falar para nós também desta ação. Rosaline, a importância dos alunos estarem recebendo a equipe e essa atualização do quadro vacinal. É importante que a campanha de vacina, da multivacinação, ela pegue o público de 0 a 15 anos e vai começar no dia 14 de outubro até o dia 28. Nós temos o dia D, dia 21. E nós promovemos uma ação de avaliação das carteirinhas, intensificando essa verificação nas escolas, nos adolescentes de 11 a 14 anos, para a gente ver principalmente a situação da meningo ACWY e da HPV. Então, a gente já está fazendo, desde a semana passada, uma verificação, informando aos pais da importância da vacina, fazendo palestra nas escolas, para que os pais enviem as carteirinhas e a autorização daquelas crianças que precisam tomar vacina. Por quê? Porque a gente já está emitindo a declaração de vacina, tão importante para a rematrícula também. Então, a gente vai juntando ações, junto com a educação, para melhorar a cobertura de vacina. E também nós estaremos, durante a semana, indo em outras escolas. É muito importante a colaboração das famílias nesse momento tão importante. Por isso que fica a importância também de estarem procurando qualquer unidade de saúde mais próxima e ver essa atualização, não somente nos dias de campanha, que é uma intensificação a mais, mas o período todo do ano, as unidades básicas estão abertas também para essa atualização. Exatamente. Porque o que acontece? Quando os pais deixam de procurar, às vezes a criança ou o adolescente acaba acumulando vacinas atrasadas. E aí, cada visita que ele vai na unidade, pode ser mais vacinas a serem aplicadas. Isso gera um certo desconforto, medo da injeção. Mas é importante que os pais mantenham essa regularidade de ações. Importante frisar que a maior prevenção que a gente tem hoje em dia contra essas doenças transmissíveis é a vacinação. Então, assim, a gente tem que lutar por ela, porque é uma forma de prevenir contra as doenças. Então, a gente está fazendo um apelo aos pais. Aqueles que, por algum motivo, não mandaram a carteirinha ou não puderam estar enviando ou esqueceram. Por favor, procure a unidade de saúde, leve a carteirinha, leve seu filho, faça a vacina, que a gente está garantindo a saúde da população através da vacina.